Música www.correios.com.br Agora aqui no Grandes Lagos Náutico Clube Você vai ver agora um pouco mais desse clube Que está sendo aguardado por muita gente Eu converso agora com o Dr. Jorge E é o responsável do seu clube Seja bem-vindo e como está o nosso clube mais famoso O Dr. Carlos Paulista, bom dia, bem-vindo Nós estamos lutando com ele há um bom tempo Nós estamos prestes a abrir a porta do nosso Em setembro agora o nosso Barca 4 vai estar funcionando E agora, nesses próximos dias, 16 e 16 Nós vamos começar a funcionar a nossa parte de lanchonete Em agosto queremos também fazer o nosso restaurante Que só está funcionando E em setembro, igual falei, vamos abrir as portas Para o funcionamento do nosso Barca 4 Bom, para quem não sabe, a gente vai aproveitar aqui para mostrar Aqui onde a gente está vendo A gente vai poder mostrar já Esse local Mas a lanchonete vai inaugurar quando, Dr.? Dia 16 do dia Bom, então, portanto, no sábado A gente vai aproveitar para mostrar para você Que está acompanhando a gente aqui Pelo correios.com.br As futuras instalações De uma lanchonete que também tem um restaurante Agora, Dr., no próximo sábado, então A gente vai inaugurar aqui Essa lanchonete E posteriormente o restaurante é isso Isso aí Na sequência Quer dizer, na sequência, assim Mais ou menos em agosto Nós vamos, estamos estruturando mais A Rinsa Parque para o nosso restaurante funcionar E nisso agora vai funcionar A sexta, sábado E a nossa lanchonete Vamos entrar Agora uma pergunta que o internauta deve fazer também Quem poderá apresentar aqui esse ambiente? Ou seja, a lanchonete Só sócios, não sócios É para todo mundo? Como vai funcionar? Agora, agora de imediato Nós estamos convidando os sócios E os seus convidados A poderem vir frequentar a nossa lanchonete Quer dizer, os sócios podem trazer os seus convidados Uma pessoa que quiser vir conhecer também Está aqui aberto A computação Olha, com a imagem do Darcy Pegueira, vamos aproveitar aqui, doutor Para mostrar o que vem a ser É para cá, Darcy Também para poder mostrar para a gente Já mostrou aqui o que vai ser O que vem a ser O que vai acontecer Esse é um parado Eu vou começar por aqui O Darcy está mostrando para você Que está acompanhando aqui o Correio Santa Fe.com.br Doutor Aqui vai ser o que é destino É isso Vamos, vamos ver Aproveitei também para cá, Darcy Vamos aproveitar também Bom, está todo mundo ansioso para ver Esse parado que deve Estrear no mês, meados de setembro, outubro Aqui vai ser o que? Já a gente pode ficar à vontade Darcy está mostrando O que você está mostrando aqui Né Essa parte que você está vendo aqui no Pelo Pelo vídeo do Correio Santa Fe Vai ser o que? Isso aqui é um Esse aqui é um playground aquático Né Esse aqui é onde nós estamos Que é uma rampa Que o pessoal vai descer Aqui vai ter vários brinquidos Cobumelo, saco Baleias Ali nós temos Um tubo que vai ter três coloadas De menoridade De menos Um março mais radical E na frente Nós estamos olhando um pouco mais longe O policial de molho Essa é a primeira etapa Para cá 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 Essa é a primeira etapa Bom, agora doutor Para o internauta A sintonizar ainda melhor aqui Além de tudo isso Que o nosso O internauta da velha Que vai ser Que entregue No meio de setembro No começo de outubro Como você citou Nós temos A outra paisagem também Que fica logo ali A nossa frente também E já faz um bom tempo Que toda a direção Vocês vêm fazendo Esse trabalho Para poder arborizar E entregar Aos nossos futuros Né Clientes E também sócios aqui É com certeza Essa mata Ela tem 13 anos Que nós estamos Fazendo ela Isso aqui tudo Era uma parte De vegetação Assim Era pasto Né Mas estamos Transformando ela Numa vegetação Mais favorável Bom Está aí o português de estudar Se mostrando para você Internauta www.corriusatapé.com.br Agora doutor Quem quiser ficar sócio Né Desse clube Que está sendo bastante aguardado Que é o O Grand Lagos Na última clube O que deve fazer Como fazer Então nós fizemos Uma primeira etapa De venda Há dois anos atrás Nós paramos As nossas vendas E vamos reiniciá-la Mais para frente Hoje nós não estamos vendendo Mas futuramente Dentro dos três Quatro meses Então vamos fazer Uma outra etapa Que é de venda Porque o governo Ele é praticamente Realmente Ele é só para a frente Então nós fizemos Uma etapa de vendas Paramos Agora Temos um ponto Que não vamos Que inaugurar Aí após a inauguração Nós vamos fazer Uma outra etapa de venda Mas hoje nós não estamos Então para quem não sabe Doutor Jorge Que é responsável Por esse par Que aqui Já tem outro empreendimento No mesmo ramo Quem é Aqui Nós somos justamente Com o nosso Clube de Cente Fronteira É um outro empreendimento Com 15 anos Aqui De Comparamento E quem Construiu Dos Grands Lagos Tem direito De representar O outro Clube Quer dizer Mesmo o clube Não dando Que em funcionamento A pessoa Poderia estar usando Outro clube Lá Na cidade Fronteira Fica 259 Bom Internet O pessoal pode acessar Também Para ter mais informações Como fazer www.grandeslagosnauticoclube.com.br E outro clube Nauticoclube Fronteira .com.br E sábado A inauguração Do restaurante Então Estamos convidados Aqui Comer uma cerveja Beber uma cerveja Bem veladinha Com tiramosso De carne Doutor Muito obrigado Parabéns pelo empreendimento Sábado Com certeza O Correio Santa Fe .com.br Vai estar presente Justamente com a dinâmica Do Zilkem Para poder informar E mostrar Essa benfeitoria Que ganha Não só Santa Clara Do Oeste Como toda a nossa região Que é Essa empresa Que chegou Para ficar em Santa Fe Do Sul Também na região Clara Aqui no município Santa Clara E a nossa Lançada De restaurante Aqui no parque Grande abraço